Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como eu faço a organização e a limpeza no quarto da minha bebê, tá? Ela não dorme nesse quarto, dorme no meu quarto, o berço dela está lá. Então, meio que eu coloquei uma cômoda minha aqui também no quarto dela, né? Então, comecei tirando todas as roupas dela da cômoda e tudo que tinha em cima da cômoda, tá? Depois eu retirei também da outra cômoda e o que tinha em cima. Passei um paninho com uma misturinha caseira que eu fiz pra limpar e essa é toda a bagunça que tem aqui. E eu vou organizar tudo. Vamos estralar, mas não é assim que acontece. Você fica vendo esses vídeos, né? Que uma hora tá bagunçado, outra hora tá arrumado e pensa que é fácil, né? Mas não é não. Vamos colocar a cômoda nesse outro local onde eu te mostrei, tá? Eu limpei ela todinha com álcool. Nessa misturinha também tem álcool, tá, gente? E coloquei ela já nessa outra parede. Vou colocar outra também. Vou colocar todas essas roupas que tem aí no chão dentro dessa cômoda, tá? Ela tem muita roupa, gente. Tem roupas também que eu preciso doar porque não dá mais nela. Essa coitadinha dessa cômoda aí tá aí. Eu droguei minhas roupas, né? Coloquei lá e depois eu comecei a dobrar as roupinhas dela pra colocar. Limpei cada gaveta, tá? E droguei ela. Esse conjuntinho, por exemplo, nem dá mais nela. Tem que colocar pra doar também. E fui dobando todas as roupas ali, colocando tudo assim no chão pra poder depois colocar dentro da cômoda. Lembrando que essa parte aí toda já tá toda limpa, tá? Já tinha varrido, já tinha passado o pano pra poder colocar as roupinhas drogadas aí. Só que demorou bastante, gente. Vocês têm noção como que eu demorei pra dobrar todas essas roupas? Por isso que eu vou andar uma aceleradinha no vídeo, né, gente? Pelo amor de Deus. E a Aila tá aqui do meu ladinho. Enquanto eu tô aqui narrando pra vocês, ela tá aqui do meu ladinho querendo falar também. Nessa caixinha eu coloquei as calcinhas e meias dela, né? Tinha umas fraldas e lenças ali também. Coloquei de um ladinho pra depois guardar, tá? E eu continuei dobrando, gente. Pelo amor de Deus. Roupa por demais. Depois eu vou fazer outro vídeo, né? Porque já tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês verem. Um vídeo mostrando, né? Fazendo doação. E eu vou fazer outro vídeo porque tem bastante roupa dela que eu preciso doar. Entendeu? Olha a quanta de roupa que eu já tinha dobrado, gente. Enfim. Aí ela acordou que ela estava dormindo. Acordou e ficou ali comigo querendo ajudar, né? Daquele dia tinha os que vocês sabem que me fez ajuda. E ela tava vendo como eu tava fazendo. Queria observar direitinho também. Né? Coloquei... Essa parte de baixo eu coloquei todos os lençóis, os coelhos, os furrinhos do berço dela, né? E na outra de cima eu coloquei roupas jeans, vestidinhos e blusas de saia, gente. Tá? Limpei também, tá tudo. Cada um eu limpei, gente. Tá bom? E ela alegoreando tudo, ó. Querendo olhar, observar. E ó, olha apontando que fofinho, meu Deus. Ela apontando o que eu tava fazendo. Eu não resisto a isso. Então, e aí comecei a colocar as roupinhas dela, que são muito fofas. Depois continuei dobrando as outras que tinha. Porque eu pensei que tinha acabado, mas não tinha, não. Tinha mais algumas roupas no outro cantinho ali do quarto. Então, continuei dobrando e separando. Nessa outra gaveta aqui de cima eu coloquei as roupas mais de frio, né? As roupas mais que ela dorme. Tipo calça, bora e maga longa, bora e maga curta. E macacões. Nossa, quase que esqueci a palavra, gente. Pelo amor de Deus. E fui colocando e organizando tudinho aí, tá? Só não vou mexer nessa última gaveta. Quer dizer, na primeira gaveta. Porque é onde tá tudo misturado. Coisas minhas e coisas delas que eu vou organizar depois. Porque se eu for organizar nesse vídeo, gente, pelo amor de Deus, vai demorar por demais. Depois eu fui tirando essas peças do chão, né? São coisinhas que eu vendo também. Gente, a gente não tem que fazer o dinheirinho, viu, filha? Porque a vida não tá fácil não, hein? Então, eu organizei ali em cima. De um lado eu coloquei as minhas coisas que eu utilizo pra vender. Coloquei esse espelho. E os sapatinhos dela, os sandalinhos delas, eu coloquei do outro lado, tá? O álcool em gel eu coloquei ali atrás um pouquinho. Porque às vezes, né, ela quando tá no braço, ela gosta de esticar a mãozinha pra pegar o que tem ali. Então, eu coloquei ele bem no cantinho da parede. Olha ela chorando aqui. Você quer falar alguma coisa nesse vídeo? Dê seu depoimento, querida. Fala, oi. Fala. Ah, ela ficou calada agora que tá sorrindo. A vida com o filho é assim. Você não tem tempo pra fazer muita coisa sozinha. Depois de organizar a cômoda, eu fui limpar aquela parte ali. E aquelas malas ali, gente, são roupas que são pra doar. E roupas que ainda não dão nela, tá? Enfim, terminei. Foi assim que ficou o quartinho e a minha ajudante ali. Obrigada, gente, por assistir até aqui, tá? Não esquece de deixar um like, comentar e se inscrever no canal. Tchau!